Meta-anfetamina. Se você assistiu Breaking Bad e ficou alucinado querendo mais informações sobre essa substância, esse vídeo é para você. Fica ligado comigo até o fim. Vamos falar das indicações, das contra-indicações, das polêmicas, fórmula química, como que age, como que reage. Um vídeo muito, muito maneiro. Você vai curtir. Eu sou Roberto Amazey e você está no canal Química com Arte. Bem-vindos a esse vídeo informativo sobre a metanfetamina, uma substância que tem suscitado vários debates, várias questões pelo mundo afora. Vamos explorar a composição química, seus usos, desusos, indicações, contra-indicações, polêmicas. Afinal, vamos falar um monte de coisa sobre a metanfetamina para você. Fica ligado no vídeo até o fim. E se você está chegando por aqui pela primeira vez, não está inscrito no canal, considera se inscrever. O canal traz sempre novidades da química no cotidiano das pessoas, da beleza, da saúde e vídeos que trazem informações que vão enriquecer a tua vida, vão enriquecer o teu dia-a-dia, para saber mais sobre o mundo que te cerca. Vamos parar de falar aqui e vamos começar a explorar o universo da metanfetamina. Vamos lá. A metanfetamina é uma droga estimulante pertencente à classe das anfetaminas. Sua fórmula química é C10H15N e sua estrutura molecular permite que ela atue no sistema nervoso central, afetando neurotransmissores, como a dopamina e a noreperifrina. Seu uso é indicado somente sob prescrição médica e estrito controle devido aos sérios riscos da saúde que são associados à metanfetamina. Inclui histórico de doenças cardíacas, pressão alta e distúrbios psiquiátricos. Mas, afinal, qual a diferença entre a metanfetamina e a anfetamina? As anfetaminas são um grupo grande de drogas sintéticas, cuja ação se dá por meio do estímulo do sistema nervoso central. Outros compostos podem ser derivados da anfetamina, além da metanfetamina. O êxtase também faz parte da classe das anfetaminas, mas consumidas ilegalmente. Um dos principais efeitos das anfetaminas é a indução temporária de um estado de bem-estar e de hiperatividade. Mas nem todas as drogas são ilícitas. Existem anfetaminas que são prescritas para fins terapêuticos e para o controle da obesidade. Entretanto, mediante os riscos inerentes à automedicação, esses remédios só podem ser utilizados com acompanhamento médio. Ainda que a anfetamina e a metanfetamina tenham efeitos semelhantes, as maiores diferenças entre elas são a composição e os critérios de classificação. Logo, a metanfetamina é um composto químico que faz parte das anfetaminas. E para que serve? Inicialmente desenvolvida para tratar condições como narcolepsia e déficit de atenção, a metanfetamina também é usada em situações médicas específicas para o tratamento da obesidade e da depressão resistente a outras terapias. E qual é a composição da metanfetamina? Diferentemente da cocaína, por exemplo, que é originária de uma planta, a metanfetamina é uma substância que não existe na natureza. Assim, ela é uma droga artificial, comumente produzida em laboratórios clandestinos. Ela é sintética. Em sua fabricação, são utilizadas várias formas de anfetaminas e de seus derivados. As anfetaminas são misturadas com outras substâncias químicas para tornar a metanfetamina ainda mais forte, mais potente. Normalmente, comprimidos usados para resfriados são adicionados a essa mistura. O produtor também combina a sua receita com substâncias como ácido de bateria, querosene, material utilizado para tratamento de esgotos e anticongelante. Vale ressaltar que esses produtos químicos usados na fabricação da droga são extremamente perigosos, além de potencialmente explosivos. A produção de metanfetamina é feita ilegalmente em trailers, garagem ou habitações de usuários de droga, aquela cena do Breaking Bad em que o Heisenberg obtinha metanfetamina num trailer em pleno deserto lá. Não é raro que ocorram acidentes graves em que os produtores frequentemente se queimam, ficam desfigurados ou montilados e até mesmo morrem quando a composição explode. Acidentes assim adquirem ainda mais complexidade ao colocarem em risco a vida de outras pessoas ou moradores das regiões vizinhas. Durante a Segunda Guerra Mundial, vários soldados recebiam metanfetamina para melhorar o desempenho e a performance em campo. Sob efeito dessa substância, eles se sentiam mais ativos e menos fadigados, tinham o raciocínio acelerado e experimentavam intensa sensação de poder e de confiança. Após a guerra, os danos colaterais foram logo percebidos. Ex-veteranos ficaram viciados na droga e as crises de abstinência resultaram em diversas complicações mentais. Foram os primeiros sinais de que as metanfetaminas poderiam causar dependência física e psíquica. Então se liga quais são as características da metanfetamina, os principais danos aos organismos e os melhores tratamentos para ajudar jovens e adultos que precisam se livrar dessa droga. Ela é sintetizada em laboratório, a partir dos produtos químicos como pseudofedrina, ácido clorídrico e anelido acético. Seu processo de fabricação envolve transformações complexas em laboratórios que normalmente são clandestinos. O aspecto da metanfetamina varia conforme a maneira de fabricação e o modo de uso. A droga pode ser diluída em líquido, mas geralmente ela é comercializada sob a forma de um pó branco cristalino ou azul celeste. Com sabor amargo e sem odor, que as pessoas cheiram, ingerem ou injetam com seringas. Ela pode também ser transformada em cloridrato de metanfetamina, uma forma cristalizada. Então se liga quais são as características da metanfetamina, os principais danos aos organismos e os melhores tratamentos. Independente da forma de consumo, os usuários desenvolvem uma tendência a continuar usando a metanfetamina, porque a droga tem efeito estimulante no sistema nervoso central e cria uma falsa sensação de alegria, bem-estar, autoconfiança e felicidade. Como a metanfetamina pode ser usada de várias formas, essa versatilidade, somada ao preço acessível, contribui para o aumento do consumo do produto. No entanto, a maior diferença dessa substância para as outras drogas mais baratas é o tempo de duração no organismo, que é de cerca de 8 horas, bastante persistente. No organismo, os efeitos da metanfetamina são comparados com os efeitos do crack, da cocaína, da heroína, que são euforia repentina, sensação de alegria, hiperatividade, insônia, fala acelerada e muito mais energia. Os usuários também sentem redução do apetite e os efeitos da substância podem durar até 24 horas. Ainda que sejam diferentes, todas as drogas interagem de modo muito peculiar com os neurotransmissores e demais sistemas de mensagens químicos. Em sua maioria, as drogas dominam sistemas cerebrais relacionados ao prazer e à recompensa. Tais substâncias expressam seus efeitos sob aspectos psicológicos importantes, como os que envolvem o ato de comer, de beber, questões pessoais e afetivas, relações sexuais e, principalmente, a capacidade de aprendizagem e de memória. Outras alterações comportamentais também são perceptíveis. Irritabilidade, prejuízo do julgamento, sudorese intensa, calafrios e extrema sensação de onipotência. Outro efeito físico preocupante é na circulação sanguínea. A contração das artérias reduz a oxigenação das células e afeta o aporte de nutrientes importantes ao cérebro. O aumento da pressão arterial e da frequência dos batimentos cardíacos, ataque cardíaco, pararritmias cardíacas ou infartes. A menor circulação sanguínea em algumas áreas cerebrais acarreta diminuição da tensão, dificuldade de concentração e perda de memória. As questões emocionais também entram em desequilíbrio. No entanto, a falsa sensação de energia gerada pela metanfetamina resulta em graves complicações. Ao disfarçar o cansaço, o corpo é forçado fisicamente sem que o usuário perceba. Porém, quando termina o efeito da substância, ele sente a falta de energia, fica deprimido e volta, então, a usar mais droga como forma de reativar esses sistemas neuronais. A metanfetamina tem sido objetivo de intensos debates devido ao seu potencial abusivo e aos impactos sociais causados pelo seu uso indiscriminado. Questões de segurança pública e saúde mental estão no centro dessas discussões. Para aqueles que utilizam a metanfetamina de maneira pesquita, é vital seguir rigorosamente as orientações médicas. Para os que a consomem recreativamente, é imperativo entender os riscos associados e buscar ajuda em casos de dependência. Ao redor da metanfetamina, circulam muitos mitos. Vamos esclarecer alguns deles aqui para você, separando a realidade da ficção. Geralmente, a melhor solução para pessoas que estão viciadas nessa droga é a internação para o tratamento e desintoxicação. Essa conduta visa a monitoração constante do paciente por uma equipe multiprofissional. A desintoxicação da metanfetamina exige a prescrição de medicamentos antipsicóticos. O objetivo é provocar um efeito calmante e reduzir a angústia, principalmente relativa à abstinência. No entanto, as substâncias antipsicóticas podem reduzir drasticamente a pressão arterial. Ainda mais, os pacientes podem ter alucinações, o que aumenta o risco de mutilações e tendências suicidas. Por isso, fazer esse tratamento em um hospital garante o controle dessas e de outras situações adversas. Para a completa recuperação do usuário desse tipo de droga, é essencial que ele esteja em um ambiente adequado e que lhe garanta segurança e tranquilidade. A internação em um hospital especializado permite o suporte profissional e a presença dos familiares. A falta de expectativa futura e o risco à vida exigem a busca de apoio profissional urgente. O vício em metanfetamina torna o usuário incapaz de vencer essa luta sozinho. Logo, a internação hospitalar representa a chance de reabilitação mental e física. A metanfetamina é uma substância de impacto significativo em diversas esferas de sociedade. Compreender sua composição, usos e riscos é essencial para abordar de maneira consciente e informada os desafios que ela apresenta. Sendo assim, você tem que estar muito bem orientado sobre a utilização. Repara que ela pode ser prescrita em caso de obesidade, depressão ou ela pode ser usada recreativamente. O que tem que se ter é cuidado. Eu curti muito esse assunto aqui e acho que ele é de importância vital para todos nós da sociedade. Se você curtiu também, quer assistir mais vídeos como esse, está passando por aqui pela primeira vez. Não está inscrito no canal Química com Arte? Está aí a sua oportunidade. Como se der a se inscrever, aciona as notificações para ficar sabendo tudo o que está rolando por aqui e, cara, se você puder marcar a sua presença deixando o teu like e comentando sobre o que você achou do vídeo, qual a sua opinião sobre o uso de drogas, qual a opinião dela ser prescrita, dela não ser prescrita. Eu quero muito saber a tua opinião e eu já espero te encontrar na próxima por aqui, valeu? Até lá!